Gustavo Hermé é um atacante de 24 anos que foi anunciado pelo Remo. O jogador estava no Atlético Acreano. Querem saber mais sobre ele? Inclusive ele já até estreou ali no Amistoso, mas a gente vai falar um pouco mais sobre a história dele. Então, confira que tu estás no Currículo Toro Tático. O jogador surgiu no Juventude e rodou pelo Futebol do Sul. Em 2016, ele teve certo destaque no Figueirense, onde em 37 jogos marcou 5 gols. Números até relevantes para um ponta. Além disso, jogou pelo português feirense e pelo paraguaio capiatá. Ele também jogou no Atlético Tubarão. Inclusive foi um time que ele terminou a temporada no ano passado. Iniciou e terminou. Mas no meio disso, ele foi emprestado ao Atlético Acreano para disputar a Série C de 2019. Então, bora ver os números dele pelo Galo Carijó. Na Série C, ele disputou 11 jogos, ficou 869 minutos em campo, marcou 1 gol e participou de outros 3. Seja dando assistência ou até mesmo pré-assistência. Ele foi titular em metade da Série C, mais ou menos ali, porque a Série C tem 18 rodados na primeira fase. E ele disputou ali 11. Mas ele não conseguiu resolver os problemas ofensivos do Atlético. Que foi um super rebaixado e vai disputar até a Série D no ano que vem. Mas mesmo assim, enquanto ele esteve em campo, ele participou de 4 dos 8 gols que o time marcou na competição. Ele é um meia canhoto e tem uma aceleração interessante. Logo, pensa-se que ele é só aquele corredor ali, só aquele cara para correr. Mas não. O ponta também aparece para finalizar. Quase como aquele antigo segundo atacante que hoje está cada vez mais perdendo espaço. Sua mobilidade e movimentação são bem interessantes para ele poder quebrar linhas e aparecer ali para fazer gol com oportunismo. Como ele fez, inclusive, no Amistoso pelo Remo contra o Castanhal. Ele prefere jogar pela direita, mas ele já atuou das duas pontas também. Como ele é canhoto e como prefere jogar pela direita, é comum a gente ver ele trazendo a bola para dentro. Seja para chutar para o gol, seja para abrir o corredor para um lateral passar ali aberto. Como pode ser aí, como é o estilo do Rafael Jacques, inclusive. Então ele é um jogador bem versátil nesse sentido. E no time do Rafael Jacques, ele deve jogar nessas seguintes posições. Acredito que por conta da preferência do jogador, o treinador coloque ele mais na direita. Mas eu não duvido que atue em um futebol mais fluido, aparecendo pelo meio ou até mesmo pela esquerda. Mas sempre atrás de um centroavante ou atacando espaço deixado pelo mesmo. E aí, galera Azulino, o que vocês acharam da contratação? É uma boa para o Leão? Ou ele já fez gol nos amistosos aí? Será que vai ser aquele cara que vai empolgar durante a temporada? Comenta aí embaixo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho. Quando clicar no sininho, quando sair vídeo aqui, você recebe notificação aí no seu dispositivo. Então muito obrigado para quem assistiu. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!